Isso é uma piada bem gostosa, hahaha, vou rir de ti. Mais ou menos nós ali, me, cooperado aqui, tomando ali. What's up, what's up? Gosto de fazer uma pergunta, ninguém tá fazendo ligação para cada categoria, sabe? Que o jogo tá funcionando assim, dá pra nome de artistas, depois dá pra ligar pra tipos de categoria, sabe? É tipo aquela brincadeira de ligação, de ligação. E o único que dá pra ligar assim, primeiro dá pra começar assim. Três artistas, três artistas femininos gostam de ligar, então começa com três artistas femininos, o único que tá ligado, na caricatura, o único que dá pra ligar assim. E um artista que pode... Trago ali, densa. Um�� que quer viajar, um que deseja e um que gravar uma música? Dessa talento tem Uma, Hélida, Almeira, Seussani, Joselin. Quem que você viaja, quem que me beija e quem que você gravar uma música assim? энергia, joselin. É. Aham, um beijo, Josani. Seussani. Que você se manvolle, E, gravando uma música? Com Élida, igam da voz, apesar que todo mundo tem igam da voz. É difícil Gosto de duas coisas Tranca a folha, prego, prego Ele e o Batalha Qual você tem uma blocada, gravando música, revida a panela Blocada, não dá pra prego, prego Ele gosta de prego, então tem que ter uma blocada MC lança, revida a panela, então não está revida a panela Ele e o Batalha Você grava música? Isso mesmo De quem você gosta? Você gosta de mais três artistas Loreta, Joggi e LG Qual você tem uma blocada, qual você grava música Qual você está gravando a panela Eu vou te dar uma blocada Loreta, Joggi e LG Qual você tem uma blocada, qual você grava música e qual você está gravando a panela Loreta, Joggi e Ravida a panela LG está fazendo um som Foda-se Boa escolha É complicado É complicado Gosto de duas coisas, agora é mais polêmica É polêmica também Você quer que você está mal muito boa, quer que você tenha um filho com ele e quer que você abraça O problema é que vai começar Eli Paris, Suzana Lubrano, Nissa Barbosa Quer que você está mal muito boa, quer que você tenha um filho com ele e quer que você abraça Grecibes, pai Grecibes, pai Ele Paris, não é muito boa Ele parece que não é muito boa Grecibes, pai O que é que é Suzana Lubrano? Suzana Lubrano e Nissa Barbosa E casou de duas maneiras, irmã e mãe boa Se você está mal muito boa, quer que você tenha um filho com ele ou você abraça? Se você não se abraça, quer que você tenha um filho com ele ou você abraça? Se você não se abraça, quer que você tenha um filho com Nissa Jadiva, Zapreta, Jennifer Dias Porque você é Zapreta Zapreta é aquele que está dançando as músicas de Funaná Está parecido quase no teu filho de Funaná Vou gostar Não, mas pronto Eles nunca concham ter um abraço Jadiva, então era um mambo em boa Jennifer Lopes Você tem um filho com ele? Jennifer Lopes não, Jennifer Dias, né? Sim, Jennifer Dias Sim Eu gosto de fazer o mais um também Tipo, mãe, filho de Janteira Cuidado É o segundo filho de Tom, porque tem o mais um segundo filho Faz o meu filho com ele também Sim, eu não sei, eu não sei Eu gosto de fazer o mais um tipo Tipo, me gosto de fazer o mais um tipo De um bloco, gravar uma música e revir a panela Sim Eu gosto de fazer três artistas Sim De um grupo que é Riky Boy Sim Riky Boy, Yanji Sabreu Dinamo Error! Dinamo Dinamo, sim Dinamo Qualquer um bloco, algo que gravar uma música, qualquer revir a panela Ah, Riky Boy me dá um bloco Dinamo, revir a panela Yangji Tá fazendo o som Niggas For Real Só pergunta, gente Só pergunta, da verdade É só pergunta Viaja, beija, grava uma música Que é Mito Cascas Mito Cascas Jary Lene, país Bateram o nome do homem Mayer Andrade Com duas mulheres Que botaram Viaja, beija, grava uma música Como você é gay Então, eu preferi gravar com Mito Cascas Jary Lene, espetáculo, eu preferi dar um beijo Você viaja com Mito Cascas Mas é fuma Fuma Mujerona Então, que viaja, tudo pode acontecer Claro, por isso que eu não viajo Olha, vou finalizar, vou finalizar Olha, vou finalizar Não vou passar, hein? Poxa Mas eu sempre falava Min nome, sai de fora Minha casada Minha casada Minha casada É sério É só um jogo Tem que responder Sim É, pessoal Quero fazer mais um vídeo Só para lhes contar E Eu chequei a minha vida Que é só tristeza E se nunca fazer nosso trabalho Ninguém vai fazer o nosso Sim Vamos sempre junto Fica ligado Para a mole Subscreve o nosso canal E passa nosso canal também Para dar aquele PIM Subscreve lá Como aí tem tios Novidade E esse trabalho que você pode Vamos sempre junto Obrigado É bom que você está fazendo aquele canal ali, hein? Yes